Plena Paz e Santo Gozo Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Os anjos que o louvam, eu também o louvarei Reindoando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia a ouvirei Reindoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Os anjos que o louvam, eu também o louvarei Reindoando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja, não conduz o Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Reindoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Reindoando aleluias ao meu rei Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glória ao seu nome sem cessão Neste tempo, céu e terra, não de ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Reindoando aleluias ao meu rei